De copo, de copo, de copão pro alto Vaziado, aceso Tô solteiro nessa porra Tô solteiro nessa porra De copo, de copão pro alto Fogo no puteiro 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 De copo, de copão pro alto Vaziado, aceso Tô solteiro nessa porra Fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Atrevida no caô, ela quer ser tá maneiro Atrevida no caô, ela quer ser tá maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Batista agora dentro do baile, atendendo o companheiro Fogo, fogo, fogo no puteiro E aí DJ Kleber, é o barulho das comunidades E aí DJ Kleber, alta, alta putaria porra Alta, alta putaria porra De copo, de copo, de copão pro alto Baseado, aceso, tô solteiro nessa porra Tô solteiro nessa porra De copo, de copão pro alto Fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Pigo a pampo alto Baseado, aceso, tô solteiro Tô solteiro nessa porra Fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Atrevida no caô, ela quer ser tá maneiro Atrevida no caô, ela quer ser tá maneiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Pra se trabalhar dentro do baile Atendendo no banheiro Fogo, fogo, fogo no puteiro E aí DJ Kleber, é o barulho das comunidades 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 É na funk do momento Bota, bota pra bombar